Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E bom, acabou de ser liberada a atualização então aqui do novo capítulo, certo? E já tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês, né? Pra começar já mostrando o novo mapa, que é esse aí Ele tá cheio de neve, né? Muito mais do que eu tava esperando inclusive E muita gente também, né? Comentou isso E eu já vi um pessoal, né? Falando que não tem nada a ver com o mapa vazado Só que na verdade tem tudo a ver É o mapa vazado, só que rotacionado pro lado Se a gente pegar o mapa vazado e virar ele Olha só, se encaixa perfeitamente ali Só que realmente esse mapa, ele tem mais neve ainda do que o mapa que foi vazado Então fica aí a dúvida Talvez, né? Essa neve derreta no mês que vem Quem sabe, né? Porque agora estamos em dezembro, já perto do Natal Pode ser que a Epic Games, né? Esteja colocando mais neve agora E depois diminua um pouco, né? Não é confirmado, mas enfim, realmente o mapa Ele tá mais ou menos metade de neve aí Bastante coisa, né? Pra quem curte esse bioma Tá aí uma notícia muito legal, gente Pode ver também ali os trilhos do trem, né? Que vai ficar andando pela ilha e tudo mais Interessante o mapa, né? Claro, o mapa novo A gente tem que explorar, né? Pra ver Tá aí já a imagem do minimapa pra vocês Inclusive, né? O passe de batalha já vai ser liberado aí, né? Sempre lembrando, compre apoiando algum criador Se você quiser apoiar aqui o canal, né? Vagabito Ajuda muito, tá, manos? Mas enfim Agora falando sobre Lutipu Olha só o que Anzites comentou aqui, né? Que tem relação com o Cap Que colocou no site deles Que são os novos medalhões da sociedade Há cinco chefes espalhados pela ilha Oscar, Nisha, Toze Valera e Peter Griffin Acho que é assim que se fala, né? Enfim E cada chefe soltará um medalhão da sociedade Após sofrer uma derrota Mantenha o medalhão no inventário Para seu escudo se recuperar ao longo do tempo Quanto mais medalhões da sociedade no seu inventário Mais escudo você regenerará periodicamente Não há como chegar ao topo sem fazer inimigos pelo caminho Com o medalhão da sociedade no inventário Você aparecerá no mapa de oponentes Quanto mais medalhões você tiver Mais precisa ser a localização exibida no mapa Então é assim, né? Você encontra um dos cinco chefes Elimina, pega o medalhão O seu escudo vai ficar regenerando Se você pegar mais medalhões Mais escudo você vai regenerar Mas é claro, né? Como diz ali A sua localização no minimapa Para todo mundo vai ficar cada vez mais precisa Talvez se você pegar todos os cinco medalhões Nessa localização seja 100% exata no mapa Para todo mundo Mas enfim, tem um negócio bem interessante Principalmente para quem gosta De fazer bastante kill no jogo e tudo mais Isso pode atrair mais oponente E tudo para você fazer, quem sabe O recorde de kills aí na sua partida E olha só, outra coisa é com relação às novas armas Essas aí, pelo que eu vi São as novas armas em si de tiro Vou dizer assim, que vai estar sendo lançado aqui no capítulo 5 Tem duas novas escopetas Dois novos rifles de assalto Duas novas SMGs Uma nova pistola E uma nova sniper, tá? A gente pode ver que algumas inclusive Se parecem já com armas antigas Inclusive a gente pode ver um designzinho Ali já diferenciado das armas Não sei se isso tem relação Quem sabe com a nova customização de armas A parada visual, como eu falei ontem para vocês De colocar adesivo, alguma coisa assim Ou é somente das armas mesmo Mas enfim, vamos ficar de olho aí São as novas armas do capítulo 5 E claro, também vai chegar a nova lâmina gancho Certo? Por isso que eu falei antes que as armas ali de antes Era só de tiro Mas temos outros itens chegando também Essa lâmina já apareceu no trailer e tudo mais Vai ser muito parecida, acredito eu Com aquele item mítico do Attack on Titan E também vai ter a chegada da grudante múltiplo É uma granada grudante que pelo jeito é melhorada Esse explosivo explode soltando explosivas Arremesse uma grudante múltiplo numa superfície Ou em alguém e observe Após um breve intervalo O grudante soltará explosivos menores Quando alguém arremessar um grudante D no pé Então tá aí o aviso Uma granada melhorada pelo jeito E olha só, falando agora em relação aos itens de cura Eu já comentei que a gente vai poder Usar eles agora andando Certo? Mas olha só que detalhe importante dito aqui Que os itens de cura, né Ambos continuam recuperando a mesma quantidade de atributos de antes Mas de forma diferente Agora a restauração começa imediatamente E você pode se mover lentamente durante a restauração Então isso serve não somente pro escudo Como também o kit médico, né Bandagem, todo item de cura Aparentemente você pode usar andando Mas chega de ficar num lugar só esperando levar tiro com esses itens Mas cuidado, né Uma vez iniciada A restauração desses itens Não pode ser interrompida Nem cancelada Então use com cautela Esse detalhe É muito importante Eu não sei se, tipo A gente vai poder cancelar a animação Do item de cura Trocando de arma Ou se nem isso vai ser possível Porque senão É um negócio que vai atrapalhar bastante, né A galera tá acostumada a usar, tipo Um mini escudo ali Um escudo no meio de uma treta E quando não dá tempo, né Troca para ali e tudo Então se não tiver como fazer isso mais Vai atrapalhar muito, né Vamos ver Na época que comentou que A animação não pode ser cancelada Mas eu não sei se trocando de arma cancela Vamos ter que ver Porque aparentemente É um detalhe bem importante Pra prestar atenção Agora falando sobre a van de reinicialização Ela também mudou Reviver e reinicializar foram renovados Caso você acidentalmente saia do alcance Ao reviver colegas de equipe O temporalizador de ressurreição Começará a cair lentamente Em vez de zerar de imediato Isso também vale para a reinicialização O temporalizador da reinicialização Cairá lentamente Caso você se afaste Em vez de zerar E além disso Cada van de reinicialização Só pode ser usada Por um esquadrão por vez Sem o esquadrão eliminar Ou expulsar o esquadrão Que está usando a van Será possível reaproveitar O temporizador Para reinicializar rapidamente Um companheiro Então se você joga bastante Modo dupla Modo esquadrão Está aí esse aviso também De mudança E agora Falando uma parada Muito e muito importante Que é a mudança na animação Vocês estão vendo agora Na gameplay de fundo Que mudou a animação do jogo E mudou bastante coisa Dá para ver que Que a física Já está bem diferente Já está dividindo Bastante opiniões Eu já vi alguns comentários Muitos criticando Certo? Tipo assim Eu sou daquela opinião Vamos ter que esperar Para ver no jogo Porque animação É uma parada Que a gente tem que ver no jogo A animação é tudo do jogo Então não é num videozinho De 15 segundos Que a gente vai poder dizer Se a animação está boa Ou está ruim A gente tem que jogar Para ver como servidores Ainda estão offline Vamos ter que esperar um pouco Mas realmente Mudou ali a física Principalmente de agachar Ficou bem diferente Pelo que parece Muita gente está falando Que parece tipo Um boneco de poço Está muito mole O personagem E tudo mais Enfim Vamos ter que ver Mudança de animação Geralmente É sempre para melhor A Epic Games Sempre está otimizando Sabe? Então vamos ver Como é que vai ser Enfim Se você já tem alguma opinião A respeito dessa animação Pode comentar aí Mas como eu falo Vamos ter que esperar Para ver Acho mais importante A gente testar jogando Do que ver numa prévia Só num videozinho curto E para finalizar Só mostrando o novo design Do vestiário Agora vai estar Desse jeito aí E a gente já pode ver Duas novas abas Uma de instrumentos E a outra aba De carros E também tem uma aba De lobby ali Interessante Interessante isso aí E tipo assim Tem tudo a ver Com os novos modos chegando De corrida Modo musical Então a Epic deu Essa modificada no visual Talvez muito por conta Também dessas novas abas Aí no vestiário Certo? Então fique ligado Lembrando que os modos Claro vão chegar Somente a partir Da semana que vem Beleza? Mas então é isso Manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o like aí Porque me ajuda muito E claro né Não esqueça de apoiar Algum criador Na compra no passe Isso é muito importante Para o nosso criador de conteúdo E hoje vão ter mais vídeos Por aqui né Afinal lançamento de capítulo Tem muita coisa nova Que eu ainda preciso compartilhar Aqui com vocês Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui